O primeiro pullover que eu tive com três meses de idade, que minha mãe ganhou de presente de uma amiga e eu me undurei. Olha que loucura. Ele fugiu de fato com outros dois amigos de um campo de concentração em Varsóvia, veio para o Brasil, encontrou minha mãe que estava vindo de Paris também, olha só. Porque eu acho que quem nasce hoje e se torna um atleta de ponta, ou seja, que representa o país, ou que esteja na elite, no esporte, ele nasce em berço esplêndido. E uma camisa tem um valor inestimável para mim, porque eu não tenho nenhuma, não guardei nada, dei tudo. Então é uma coisa que a gente vai guardar para o resto da vida. Você tem ainda a sua medalha olímpica? Está aí nessa parede? É. Só para você ter uma ideia. Essa aqui é a medalha. Essa é muito bacana para nós. Sabemos que nós fizemos parte de uma geração que tornou popular o meu esporte, no caso, e que até os dias de hoje somos lembrados como aqueles precursores de tudo o que aconteceu. Eu estou falando de um dos maiores esportistas do Brasil e especificamente do vôleibol. Simplesmente ele criou um saque que ficou famoso no mundo inteiro. E agora você já deve ter sacado de quem que eu estou falando. Eu estou falando do Bernard Heisman, ele que faz aniversário em abril, nasceu em 57, completou, portanto, 65 anos agora em 2022, e é um homem que está cheio de histórias e de glórias para contar para a gente. Bernard, que honra, que prazer ter você aqui abrindo o seu baú de recordações para a gente. Muito obrigada. Ô, Luciana, eu que agradeço a você, o Edu, por esse espaço, né, da gente poder contar um pouquinho da nossa história, né, num país que é tão carente de outros esportes que não sejam o futebol, a gente poder falar um pouco de vôlei, né, que é um esporte que veio para ficar, a minha geração foi a principal responsável, é um grande prazer. É, a geração, a famosa geração de prata, que ganhou prata numa Olimpíada, né, e tantos outros títulos conquistados que na época fizeram o vôleibol, época de 80, eu estou falando, virar um auge, virar uma febre no país inteiro. Aproveitando esse gancho, dizem que o brasileiro também tem a memória muito ruim, né, Bernard? O pessoal, a geração mais jovem, sabe quem foi o Bernard para o vôlei do Brasil e para o esporte do Brasil? Olha, a geração mais nova não sabe, só se o pai, o avô, a avô, dizem, né, porque mesmo quando você aparece na televisão, né, as pessoas não, às vezes, não entendem, né, só quem tem alguma ligação com o vôlei, quando me vê, aí fala, ah, que legal. Os mais velhos, com certeza. Passando 40 anos de idade, qualquer uma pessoa que eu diga quem eu sou ou quem eu fui, que eu não tenho mais cabelos e bigode a vida inteira, mas é um reconhecimento bonito porque a gente teve uma trajetória de vida muito longa como atleta, né, 17 anos na Seleção Brasileira, medalhista olímpico, mundial, pan-americano, sul-americano, mais de 500 as partidas pela Seleção Brasileira, uma história de vida muito longa que não acabou, que eu ainda estou trabalhando no Comitê Olímpico Brasileiro e no Comitê Olímpico Internacional como um membro representante do Brasil. Sem dúvida, é isso mesmo, né, é isso, Bernardo, a pessoa talvez até um mais jovem, ah, bacana, é o cara do vôlei, ganhou medalha de prata, legal, isso sempre vai ser incrível, mas não tem a noção da relevância que foi esse time, essa seleção, a sua participação, o Jornada nas Estrelas, que é o saque que eu estou falando, aquele que ia lá em cima, estourava as lâmpadas dos ginásios aí, mundo afora, né? E que fez a tua fama internacional, você é membro do Hall da Fama, do vôlei internacional, né, foi o primeiro brasileiro do vôlei. É verdade, isso aí toda, quer dizer, é bacana a gente ter um reconhecimento, né, pelo mundo de ser o primeiro representante latino-americano a ser membro do Hall da Fama do Mundo, que fica na cidade de Holly Oak, no Massachusetts, pertinho de, agora me fugiu, em Nova York, né, pra cima. É, por ali, duas horas pra cima de Nova York, né, então é bacana a gente poder, em 2005, quando eu fui votado pra ser o primeiro latino, foi uma coisa muito legal pra mim, é uma sonoridade fantástica nessa cidade, que foi o berço do início do vôleibol mundial, chama-se Holly Oak, né, onde tudo tem escrito vôleibol. Então, a ambulância, The Birthplace of Vôleibol, a entrada, as placas da cidade, The Birthplace of Vôleibol, é muito legal. E eu tenho parte das minhas coisas lá expostas no Museu dos Atletas, que compõem esse nobre título aí de Hall da Fama Mundial, né. E ali é a cidade principal, por quê? Ali inventou-se o vôlei no ano de 1895, né. Então, ali, a Associação Cristã de Moços, de Moços, começou essa história toda. Antes se jogava 10 contra 10, numa rede no meio de um campo de futebol, era uma loucura. E a gente que passa a estudar essa história toda, a gente vê como a coisa evoluiu e continua evoluindo cada vez mais, né. Continua evoluindo. Já, já a gente vai falar sobre o vôlei hoje, como é que tá, o esporte de uma maneira geral, já que você tá à frente do COBE aí, participando do COBE há tantos anos. Mas, antes de falar do futuro, eu quero falar lá do passado. Eu quero falar lá do comecinho, que eu sei que você trouxe uma recordação pra gente de quando você nasceu, quando você era bebê. E é uma coisa impressionante, porque a gente tá falando aí de uma recordação de 65 anos que você guarda até hoje, né, Bernardo? Incrível. É verdade, Luciana. É tão bacana, é emocionante a gente poder ver uma coisa que cabe na nossa mão. É um palmo, vocês vão saber já já o que que é. Pode mostrar, pode mostrar pra gente. Pode mostrar. É uma curiosidade. Isso aqui é o seguinte. É meu pullover, primeiro pullover que eu tive com três meses de idade, que minha mãe ganhou de presente de uma amiga, e eu mealdurei. Olha que loucura. A coisa mais linda... Olha só. Olha só. Sua mãe guardou anos, é isso? Olha só, olha a minha mão, pra ter uma ideia do tamanho do negócio, né? Com três meses. E aí minha mãe guardou num saquinho, ela faleceu em 94, e na casa dela eu encontrei. Eu já tinha visto há muitos anos, encontrei de novo e resolvi emoldurar, que é uma coisa que marca a vida de qualquer pessoa. Você tem, imagina, uma lembrança de algo que você usou recém-nascido, com três meses de idade, é muito bacana, né? Muito bacana, fez muito bem de emoldurar. Obrigada, Bernardo, deu pra gente ver. De nada. Oi, tá curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se e aperta o sininho, assim o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações pra gente. Maravilha, né? E você tem essa coisa familiar curiosa, porque você é filho de um pai polonês. A história que diz no Wikipedia, que eu fui lá, fiz uma pesquisa na internet, e no Wikipedia diz que seu pai é um fugitivo polonês de campo de concentração. A gente sabe que o nazismo foi extremamente violento, especialmente na Polônia, né? E seu pai teria sido, então, um fugitivo do campo de concentração, e sua mãe é uma francesa. Que origem, não? Que história é essa? Essa história do seu pai, você sabe bem, ele contava pra vocês, tem gente que não gosta de falar no assunto. Como é que foi isso? Você é judeu, inclusive, né? Não, na verdade, Luciana, eu sou batizado na igreja como católico, porque até os 23 anos de idade, quando eu casei pela primeira vez, eu era ateu. E minha mãe era católica, meu pai judeu. E normalmente, pela religião, você segue o ventre da mãe, né? Obviamente, você segue... Eu sou considerado católico, até porque eu me batizei na igreja, mas já joguei macabida, respeito todo o povo maravilhoso, macabeu, já disputei macabeada, já fiz tudo o que você pode imaginar, mais um pouco. São aquelas competições lá em Israel, é isso, né? Exatamente, maravilhoso. Tem pan-americana também. Tem outra coisa, né, Bernardo? Muitos desses judeus que fugiram do nazismo, fugiram da Europa, emigraram para tantos países, eles, muitas vezes, escondiam a sua origem religiosa, judaica, com medo de perseguição de novo, né? É verdade. Meu pai veio para o Brasil, ele, vou te dizer certinho quando, em 1949, quando ele conheceu minha mãe, né? Que estava também passeando no Brasil, francesa, voltando um pouquinho atrás, ele fugiu, de fato, com outros dois amigos de um campo de concentração em Varsóvia, na Segunda Guerra Mundial, e conseguiu se desvencilhar desse problema todo, veio para o Brasil, encontrou minha mãe, que estava vindo de Paris também, olha só, minha mãe era 9, aliás, 15 anos mais jovem que ele, ele faleceu com 53 anos, em 1970, eu tinha 13 anos de idade somente, e minha mãe veio a falecer em 94, dois dias antes do Ayrton Senna, faleceu com 63 anos de idade. Eu não tenho saudades, é muita história para contar, né, de família, eu sou filho caçula, de três, eu tenho dois irmãos mais velhos, e a história do meu pai, quando ele fugiu, ele contava cada história, que teve que comer rato, uma loucura, ele viu a família toda morrer em campo de fuzilamento, uma loucura, histórias assim, tristes, que a gente infelizmente tem que recordar e lembrar que jamais poderá acontecer de novo, como aconteceu com o nazismo, como aconteceu com o nazismo. É, muito triste. E for mais para jamais esquecer que houve, ainda mais num momento em que tem gente negando que houve, pelo amor de Deus. ele tinha um número? Ele tinha número? Não, não, não tinha número, ele tinha muita cicatriz pelo corpo, para lá, para cá, um monte de coisa que ele teve lá na guerra, né, e então ele era cheio de cicatrizes e faleceu com 53 anos. Ele não chegou a me ver jogar. Na semana anterior, antes dele morrer, eu ia estrear no Fluminense como mirim, com 12, 13 anos de idade, e ele foi me levar no Fluminense, o time que eu comecei a jogar. O Fusquinha dele, a gente chega no Fluminense para o jogo contra a ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Quando a gente chega no Fluminense, o jogo não era lá, era na ABB, na Lagoa Rodrigues Freitas. E eu não joguei. Ele não me viu jogar e morreu na semana seguinte. Infelizmente, ele não chegou a me ver jogar, nem quando criança, né, mas a gente tem lembranças fantásticas, né, e voltando ao assunto da vinda dos dois para cá, infelizmente, eu não achei a medalha, uma história muito incrível, porque minha mãe estava grávida do meu irmão mais velho, quando eles vieram, voltando de Paris, num navio chamado Leinec, navio francês, e tinha uma quadra de vôlei, olha só, em 1952. Uau! E aí, no meio do torneio de vôlei, entre os passageiros, não tinha nenhum craque, a minha mãe lá, com o barrigão quase, para nascer o meu irmão mais velho, acaba o torneio, aí eles vão e dão uma medalha de bronze linda, desse tamanho assim, com o cara atacando uma bola de vôlei, escrito Leinec, não sei o quê, olha só, eu não era nem nascido, dessas coincidências que te deixam assim, abobado, como é que pode um negócio desse, você depois se tornar um atleta desse esporte, conseguir ser alguém nesse meio, e tem uma coincidência dessa, ela guardava com o maior carinho na mesinha dela, na televisão, na mesa da sala, para mostrar para as pessoas que viram depois, mais tarde, quando eu já me tornei um atleta conhecido de seleção brasileira, e foi outra coisa que eu queria te mostrar, e mostrar para todo mundo, que infelizmente não tenho aqui, porque a minha mulher infelizmente guardou, e não se lembra, o pior é que ela pegou há menos de um mês, viu que estava limpinha, bonitinha, e estou há três dias procurando, sem parar e não acho. Para mostrar o futuro do baú. É verdade, é verdade. Eu vou até dizer aqui, se algum dia você achar, você pode mandar a foto para a gente, que a gente vai com ele, para matar essa quantidade do pessoal, mas que coisa, predestinado, predestinado já tinha a medalha de vôlei, que incrível. E os seus filhos, curiosamente, ambos seguiram no esporte, só que em esportes completamente diferentes, do seu inclusive, é verdade, na verdade eu tenho quatro filhos, dois do primeiro casamento, com a minha ex-mulher, que são o Phil, com 39 anos, que é bicampeão do mundo de longboard, é pranchão, e está indo morar agora na Califórnia, saiu o green card dele, e minha filha, com 36 anos, que mora na Austrália, casou-se na Austrália, há 20 anos atrás, está com 36, 37 anos, 20 não, um pouquinho, casou-se, com 20 anos atrás, ela foi para lá, ela se casou há 10 anos atrás, e tem dois filhos, com a Carminha, que são atletas também, de basquete, é casa de ferreiros, peto de pau, então eu que tenho quadra de areia, na minha casa, campo oficial, até a seleção de vôlei, antes de ir para o Espírito de Tóquio, as meninas treinaram aqui em casa, a seleção do Canadá, que estava proibido, você jogar vôlei na areia, na época da pandemia, não podia nem ir à praia, eu cedio minha casa, e podia se jogar até à noite, com iluminação boa, e tive que fazer uma mini quadra de basquete, porque os dois, são amantes do basquete, e você vê, dos quatro filhos, três são atletas, três participam de esportes diferentes do meu, o importante é a prática esportiva, que certamente vai dar uma condição melhor de vida, no sentido de relacionamento, no sentido de discernimento, de saúde, então a prática esportiva é fundamental para qualquer cidadão, em qualquer local do mundo. É verdade, é verdade, e falando agora da prática esportiva, eu sei que você separou aí, dois objetos que têm a ver com esse seu momento de grande jogador de vôlei nacional, você era, você era capitão ou não? Não, o capitão não era, o capitão era o William da seleção na época, tinha o William, tinha o Renan, tinha o Montanaro, eu era fã do Renan, achava o Renan lindo. Jandó, o Montanaro, eu mandei foto até para você, que está o Renan aqui na minha casa, semana passada, eu reuni aqui 18 jogadores de vôlei, eram 80 pessoas, dava para fazer dois jogos de vôlei, fantástico, o pessoal tudo com cara de velhinha, a gente se lembrando um do outro, bacana para boa, muito legal mesmo. Legal fazer esse, manter esse contato, né, Bernardo? Com certeza, porque foram coisas tão gloriosas mesmo, que vocês viveram, né? É verdade. Mas aí eu queria mostrar para você, eu queria te mostrar, já que você tocou em alguma coisa antiga e bacana, e que foi um marco para o esporte brasileiro, deixa eu pegar aqui, foi um tênis, né, que foi lançado na época, em 1982, na época do mundialismo, quando o vôlei explodiu, a Olimpíada de Lusânia, quando a gente ganhou medalha, era um tênis que tinha meu nome, se você consegue ver aqui a minha assinatura, Bernardo, da rainha, um tênis maravilhoso, o Bernadinho diz até hoje que foi o melhor tênis que ele jogou, né? Eu até concordo com ele, agora imagina que esse tênis aqui, é novinho, olha só, ele é de 1982, nós estamos em 2022, olha que loucura, né? É impressionante, uma coisa que, de tecnologia muito antiga, mas já se tinha um amortecedor atrás para não machucar o joelho, você não tinha tanto problema com o joelho em função de ter, hoje a coisa evoluiu milhares de vezes para melhor, e a questão dos problemas de joelho praticamente acabaram, né? Não existe mais esse tipo de coisa. 40 anos tem o tênis, né? Aliás, você sabe que a gente conversou aqui também no fundo do baú com o Oscar, né? Rei do basquete, e fazendo essa comparação justamente dos atletas de hoje com os atletas de antes. Hoje os grandes atletas são piores que os grandes atletas de antigamente. Ah, são piores, eu tinha entendido o contrário. Por quê? Falta essa garra ou o quê? Falta garra, falta tudo. Bom, se faz uma seleção brasileira, você não conhece ninguém. Ele mostrou um tênis que ele usava também, que ele usava para subir, para treinar, para subir a arquibancada, subir e descer correndo a arquibancada, e que era um tênis duas vezes mais pesado do que o normal, que era usado para treino, né? E aí, comparando essa questão da dedicação dos atletas, né? Do sofrimento que era você ser um atleta, então, das dores que você tinha que suportar, e dos desafios todos de superar, que muito menores do que os de hoje, né? Como é que você vê essa coisa do atleta, da garra? O Oscar falou, você sabe que o Oscar é aquela coisa da garra dele, né? Ele fazendo essa comparação, ele acha que os atletas de antes eram muito mais dedicados e esforçados do que os de hoje. Você concorda com isso? Olha, em parte sim, porque eu acho que quem nasce hoje e se torna um atleta de ponta, ou seja, que representa o país, ou que esteja na elite do esporte, ele nasce em berço esplêndido. Que o Oscar sabe, o Oscar é um pouco mais jovem que eu, que nós não tínhamos boa vida. Treinava, eu viajava para a Europa, a Europa ia para o leste europeu, ficava 25, 30, 40 dias na Polônia, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Rússia, e a gente ficava comendo sopa de ameixa, era o que tinha, porque esses países, como comunistas da cortina de ferro, eles aceitavam e pagavam a estadia e a comida. Então, a gente só tinha a passagem aérea, que a confederação fazia um esforço com o Nuzma muito grande, e a gente passou a ter a evolução do esporte, exatamente porque a gente passou a ter a relação de jogos contra os países que estavam mais avançados, tecnicamente. E dali, eu diria que foi o que fez a determinação do vôlei brasileiro se tornar grande como mulher. Mas voltando ao Oscar, nós não tivemos moleza, a gente teve dificuldades muito grandes, ele também teve, mas a evolução, graças a Deus, aconteceu e continua acontecendo. Então, é muito bacana para nós sabermos que nós fizemos parte de uma geração que tornou popular o meu esporte no caso e que até os dias de hoje somos lembrados como aqueles precursores de tudo o que aconteceu. Porque até se tornar um esporte popular, não se sabia se vôlei era para mulher, se era para homossexual, o que que acontecia. Na época tinha esse tipo de consideração. Hoje em dia não tem problema nenhum. Exatamente. Então, acontecia esse tipo de coisas e a evolução fez com que o vôleibol brasileiro, tem um jornalista que é o Renato Prado, ele disse uma vez que esporte número um no Brasil é o vôleibol, futebol é religião. E é religião. O vôleibol brasileiro é o esporte que traz mais medalhas olímpicas e mundial para o Brasil em esportes coletivos e de praia também, que eu também fui medalhista de praia mundial. Então, é um orgulho muito grande a gente ter feito parte durante 17 anos da seleção brasileira tendo medalha olímpica Pan-Americana, Sul-Americana, Mundial. Tudo que você pode imaginar, eu passei e a gente tem o orgulho disso tudo. Gente, é muita coisa, né? 17 anos na seleção brasileira. Mais de 400 partidas. Mais de 500, 530 partidas, mais ou menos. E eu sei que você tem aí uma camisa especial. É uma de tantas partidas, essa camisa aí, ela é bem especial. Eu queria que você mostrasse para a gente. Primeiro, eu vou contar a história dela. Há cerca de dois meses atrás, um grande amigo meu, que foi da seleção brasileira também, que mora na Califórnia, estava dando aula para um garotão. E esse garotão falou assim, ah, meu pai foi o diretor médico do ginásio em Long Beach, em Los Angeles, do voleibol durante as Olimpíadas de 84. E o meu pai recebeu de presente de um dos jogadores do Brasil, que foi a nossa geração que ganhou a prata, uma camisa de presente, quando acabou o evento. essa camisa ele guardou durante anos, anos numa gaveta, e veio a falecer há dez anos atrás. Ele me deu essa camisa. Você conhece quem era o cara? Ele falando com esse brasileiro amigo. Eu falei, porra, claro, esse é o Bernard da seleção brasileira. Bom, moral da história, o Celso Kalash me mostra a camisa, bota o cara vestido com a minha camisa, o cara me promete, manda a camisa para mim, eu não tenho nada, nenhuma camisa eu tenho. Dei tudo para leilão, para coisas beneficentes, não tenho nada. Então, chega alguém para te oferecer um negócio desse, é uma coisa inacreditável. Então, essa camisa foi exatamente a que a gente jogou a Olimpíada de Los Angeles, em 84. Tem foto minha numa capa de revista com a camisa, você vai ver ela agora. e o estado dela é incrível, porque ela está novinha, ela está nova, é uma camisa que parece que foi fabricada ontem. Ela é de 1984 e cabe em mim certinho, isso que é incrível, Oh, isso é importante. É incrível, porque, é verdade, então, é uma honra muito grande a gente poder ter uma camisa como essa. E uma camisa tem um valor inestimável para mim, porque eu não tenho nenhuma, não guardei nada, dei tudo. Então, é uma coisa que a gente vai guardar para o resto da vida com maior significância de coisa que você não quer perder, o valor que é imensurável. Essa é a primeira vez que você está mostrando, é isso? Exatamente. Exatamente. Está vendo o que a gente tira do baú? É verdade. E você vê na revista Eu Jogando em Los Angeles e tal, que eu apareço na capa, essa mesma marca, eu não vou ficar fazendo propaganda de marca, você vê um número igualzinho, sem tirar nem pôr, é a camisa. Eu fiquei emocionado quando o cara mandou para mim pelo correio, chegou na minha casa e eu abri, eu falei, não acredito, você ter uma relíquia dessa, de 40 anos atrás, quase, é uma coisa que marca muito na tua vida, 38 anos atrás, ter uma camisa é inteiríssima ainda, que estava guardada, obviamente, que marcou muito minha vida e acredito que todos os companheiros de seleção idem. É, do maior título, a camisa do maior título do Brasil, que foi uma prata numa Olimpíada, jogando contra aquelas potências todas, maravilhoso. Foi a primeira geração medalhista olímpica do vôleibol brasileiro, foi a segunda a ganhar medalha olímpica dos esportes em geral, coletivos, o basquete foi a primeira, foi duas vezes bronze olímpico e o vôlei foi o primeiro, foi o segundo com essa medalha de prata. E depois dessa medalha virou um escândalo, medalha toda a Olimpíada, como eu falei, o vôlei virou uma referência, quando eu parei de jogar, eu fiquei preocupado se haveria uma sucessão de atletas determinados a dar seguimento a esse trabalho, com seriedade, com comissão técnica, como aconteceu, sobre a liderança do Nuzman, do Bebeto Freitas e tantos jogadores como você citou, Fernandão Montanário, Xandor, Mauri, Fernandão, são craques e os reservas também, até o Bernardinho era um reserva, e a gente, ser lembrado daquela geração é uma coisa que marca muito a nossa trajetória como atleta. E você tem aí uma parede, você falou que ficou com praticamente nada, mas você tem uma parede com, por exemplo, lembranças do Hall da Fama, que é o ápice da carreira de um atleta, além da premiação, de você ter ali uma medalha olímpica. Você tem ainda a sua medalha olímpica? Está aí nessa parede? Tem. Eu vou levantar para poder mostrar para vocês. Vamos lá, vamos passear. Os troféus. Essa aqui é a medalha. Você consegue ver? A medalha de prata, ela está emoldurada, dá para ver? Olha, que linda. Aqui tem o diploma de medalha de prata, na século XVI. Olha lá. Los Angeles, está vendo? O diploma também, emoldurado, da Olimpíada. Além da medalha, ganha um diploma também. Um diploma, toda a Olimpíada, toda a Olimpíada. Aí aqui eu tenho o logotipo de cada Olimpíada que eu joguei. Los Angeles, 84, Moscou, 80, e Montreal, em 76. E esse aqui é o quadro de quando eu virei membro do Hall da Fama Mundial. Aqui você vê meus principais títulos, mas foi uma homenagem maravilhosa que a gente recebe numa solidariedade que leva três dias nesse local, onde todo ano tem cinco atletas que se tornam membros. Isso aqui é a honraria máxima do Comitê Olímpico Internacional. Uau! É um colar de prata bonito para burro. Que lindo! O que significa esse colar? Com decoração máxima chama-se a Ordem Olímpica do Comitê Olímpico Internacional, no mais alto grau. Uau! Então, é só as pessoas que se destacam que conseguem um destaque dentro do esporte. Você acha que você chega aos 65 anos com essa história de carreira fantástica para qualquer atleta? Você chegou lá, você alcançou o ápice, e você continua vivendo do esporte, o que para um esportista deve ser maravilhoso também. Você não está mais praticando, você não está mais jogando, mas você está de uma maneira ou de outra, viabilizando que isso continue acontecendo para novas gerações. O que mais você quer? Você tem, almeja alguma coisa ainda no esporte, ou até fora do esporte? Tem alguma outra coisa que você gostaria de fazer e que ainda não deu, mas que você pretende? Luciana, eu participei de tudo que você pode imaginar, porque minha vida foi sempre em cima do esporte, conheci o mundo, línguas diferentes, modalidade esportiva para todo lado, virei membro do Comitê Olímpico Internacional, e fui deputado estadual por dois mandatos, fui ministro de esporte. É uma vida muito cheia de riquezas, de ensinamentos, e é muito importante o que eu tenho feito, eu passo para as gerações mais novas, a nossa experiência de vida, que eu costumo dizer que cada um de nós da humanidade tem um campeão dentro de si, ele pode ser encontrado, mas ele tem que ser, alguém tem que levar. As pessoas, você vê Cuba, qualquer cidadão cubano vai praticar esporte, é obrigatório. O nosso ainda existe essa questão das restrições e tal, Cuba é um país com 15 milhões de habitantes, que consegue ser uma potência olímpica e mundial em vários esportes. Então, eu acho que eu tenho muito a dar ainda para o movimento não só olímpico, como para o esporte nacional, baseado em toda essa minha experiência de vida, que foi uma coisa fantástica, que eu lembro a cada dia o quanto foi fundamental para mim. O esporte agora, como é que está? O esporte está melhorando cada vez mais, né, Luciano? Cada vez mais. O único esporte que independe de resultados é o futebol, que pode estar em primeiro lugar no mundo, o último vai estar sempre lembrado com duas, três páginas por dia no jornal. O resto dos esportes olímpicos, para poder estar na mídia, ele tem que estar sempre em algum pódio. Se não tiver, ele começa a perder a popularidade. Eu digo no nosso país, né? Não que aquele esporte perca no mundo, mas no nosso país, ele perde a popularidade. Então, é só você ver. Hoje, a ginástica olímpica, a natação, judô, ciclismo, iatismo, tudo que você pode imaginar está arrebentando a boca do balão, né? As gerações que estão hoje e acontecem quando o esporte é popular, talvez eles não valorizem tanto quanto aqueles que penaram, que foram para o Nordeste de ônibus e que comeram sopa de ameixa, como eu costumo dizer, que não tinha material esportivo. Então, a grande maioria não sabe o significado que foi o início de tudo, né? E o vôlei é uma referência para todos os esportes porque ele está sempre nos pódios. É raro você ver uma seleção de vôlei masculino e feminino ou de praia brasileira que não esteja num pódio olímpico mundial, para o americano, sul-americano ou qualquer outra coisa, né? E você é da geração que começou tudo isso, começou a dar essa alegria e esse orgulho para todos nós brasileiros. Eu era adolescente nessa época. Inclusive, tem uma foto aqui que é do meu baú que eu vou te mostrar, que é uma foto dos meus irmãos. Quando a gente foi ao Rio de Janeiro também, devia ter ali 10, 12 anos, o meu irmão do meio, e a gente, então, pela primeira vez, pôde... E eles conhecerem, meu pai jogou vôlei muitos anos, meus irmãos também, conhecerem o ídolo na praia. Então, essa foi o meu baú e, sem dúvida, você fez parte da nossa vida de seleção de vôlei por esse orgulho mesmo e incentivo que você deu para o esporte. Bernardo, só tenho que te agradecer, é um grande prazer saber mais da sua vida, poder trocar, fazer essa conversa com você, muito obrigada mesmo, viu? Luciana, eu que tenho que agradecer a você, Eduardo, você é uma referência para o jornalismo brasileiro, eu te conheço há muitos anos, não vamos falar quanto para você não parecer velha, eu, eles sabem que eu sou velha, mas, continue assim, alegre, inteligente. Bernardo, tudo de bom, saúde, vida longa. Beijo, querida, saúde para você, para o Eduardo, para toda a sua família, obrigado, querida. Gente, deixa aí a sua curtida, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal e, se por um acaso você já é inscrito, torna-se membro, ajude aqui o nosso trabalho independente, ajude o fundo do balão, a chegar cada vez mais longe e a mais pessoas. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. E aí 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 E aí